A CIDADE NO BRASIL Mas é para que veja que não temos muitos caminhos a percorrer. Ou esquecemos um do outro. Ou devemos encontrar uma solução. Mas você acaba de dizer o que é certo. Deveríamos esquecer um do outro. Mas não podemos, não é? Não me peça mais, senhora. Não sei o que fazer. Eu sei. Sabe? Mas não vou dizer até que o Vas Mice esteja pronto para ouvir.